Música Nós estamos trabalhando também, porque o nosso jovem passa a interessar também, que amanhã nós podemos ter aqui um feed pescador, que seja um vitilinário, que seja um biólogo, que seja um cientista de alimentos. Então, essa preocupação nós temos também, que a cooperativa também envolva dentro desse contexto aí da política pública, que venha também trabalhar as comunidades para passar essa informação, para ter esse conhecimento que a cooperativa não está visando só a lucro, está visando também a sociedade. Música Música Música